. . . . . . . . . É que tá vendo? Aqui não dá pega, ó. Vou pegar o queijo pra você pôr o pé em cima, é. Porque não dá pega, né? Pera aí. Se você não tiver o banquinho pra você pôr... Aqui, ó. Não é o outro, peça. Pé não. É, vê aí qual que é o pé melhor. Eu tô vendo a imagem aqui também, não tô filmando não, não tô filmando não. Pode ir pra ver. Pode ir pra ver. Tchau, tchau.